Então, pessoal, já estou com o Lucas, Lucas Dias Butierres, 11 anos. Quando eu entrevistei o Marcos Vaz, o cartunista, aqui no programa da Tamires, ele trouxe muitos bonequinhos, muitas coisas lindas. Aqui nós temos muitas coisas lindas. O Marcos Vaz, ele já viajou para o Japão, ele faz muitas coisas, né? Sim. Para a China, aí ele viajou muito, muito, muito. É por isso que eu falo que o Marcos Vaz é conhecido mundialmente. E ele faz trabalhos lá em Curitiba, ele faz trabalhos em Brasília, ele faz trabalhos em vários estados. Mas só que essa criaturinha de 11 anos faz muitas coisas com o Marcos Vaz, que faz também essas figurinhas lindas, maravilhosas. O Moaraminha, por exemplo, é uma figurinha bem conhecida na nossa cidade. E agora nós vamos conhecer esse artista. Tudo bem, Lu? Tudo. Há quanto tempo você faz tudo isso? Faz bastante tempo que eu mexo com esses bonecos. Você gosta? Gosto muito. Deve adorar. Então, ele fez uma bonequinha tamiris. Ele veio trazer para mim. Daí até eu perguntei para ele se ele levou tempo para me fazer, porque eu sou meio complicado. Mas ele trouxe. Bom, eu vou pegar a minha tamirizinha aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe você. Sucesso. Olha que graça. Achei muito, muito lindinha. Aqui, gente. Olha que graça. Ele me deixou bem elegante. Com direito ao microfone e tudo. Você é um menino de 11 anos que faz esse trabalho lindo, maravilhoso. Muito show. Muito obrigado, Lucas. De nada. Muito bonito. Quando o Marcos Vaz me ligou e falou assim, o Lucas vai no teu programa. Ele fez a tamirizinha. Então, tá, né? Está aqui esta obra de arte linda. Lucas, vamos falar desses bonequinhos que você faz e que são famosos já. Sim. Né? Ali atrás, nós temos um médico. É o médico ou enfermeiro? Pode pegar. Pode pegar na mão. Esse daqui é o médico. Aham. Ele tem uma bolsa. Pode segurar que o Michel vai pegar. Esse aí é o médico. É o médico. O médico que já está aí com a... Na bolsa. Com a bolsa dele, tá? Tudo direitinho. Tá. E o outro é o moraminha? Oh, mas está bem charmoso. Esse daqui é um moraminha de terno. Pode ser para várias profissões, advogado. Eu estou vendo. Ele está de terno. Legal, hein? Está bem charmoso. Você trabalha com que material, Lucas? Eu trabalho com biscuit. 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 Você faz a massa sozinho, tudo já? É, eu pinto a massa e daí depois eu só vou moldando. Isso, você faz a massa branca, depois você separa em partes e você vai colocar o corante. É, a cor. É isso. É. Eu falo isso porque eu também já fiz muito. E... Você nunca errou o ponto da massa? Já. Eu também errava muito demais. Perdi, às vezes, a massa toda. Porque é feita com cola branca e amido de milho, né? É isso, né? Que é a maizena, né? É, às vezes vai fazer, mas esquece ali sem tampar. Daí a hora que você vai mexer, está uma pedra. Dá nem para mexer. É bem isso mesmo, duro. É bem isso. Agora, esse ali na pontinha. Esse daqui para o Natal, um boneco de neve. Um boneco de neve, gente. Olha só, até nisso ele pensou. Agora, esse boneco de neve, você faz para vender o Marcos Vaz tem a loja dele agora, né? É isso. E é onde que tem todos os produtos que você faz e que diz respeito ao Moraminha. Sim. É, né? Você é responsável pelos bonequinhos. Sim. Então, a pessoa que quiser encontrar o boneco de neve, vai lá na loja. Não, na verdade, na loja vai ter mais os... Os... O que diz respeito ao Moraminha. É, mas se você quiser, pode pedir um índio também. Pode pedir o que você faz. Aqui nós temos o índio. O Moraminha. Muito bacana, você colocou batanga tudo direitinho, né? Mas é muito graça. E esse aqui? Esse daí é o Brasilzinho. Que foi lançado um gibi. Foi isso? Foi. O gibi é o Brasilzinho, onde este bonequinho que a história é ele, né? Então, é isso. Esse aqui é o nosso Moraminha. É diferente esse. É, esse daqui é o mais o Moraminha da cidade. Ah, ele é da cidade? Uhum. Bem jovem, né? Uhum. Deve ter 11 anos, né? Agora, o que me chamou a atenção, que eu estava conversando com ele, é esse. E esse aqui? Esse daí é o Curitibinha. O Curitibinha. Então, o Marcos Vaz também teve o gibi, né? O gibi Curitibinha. Então, por isso que nós temos o bonequinho Curitibinha. Que ele é o responsável. E essa menina? Essa é a Graciosa. Graciosa. Em Curitiba, nós temos, né? A Serra da Graciosa. É isso, né, Michel? A Serra da Graciosa, se não me engano. É a namorada dele? Quase. Quase. Estou faqueirando? Será que vai dar namoro? Não sei. Vamos deixar eles bem pertinho aqui pra ver se sai alguma coisa, né? Vamos ver se se namora. E esse aqui? Esse daí é o Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Pra um lançamento do livro, que eu e o Marcos, a gente tá tendo um projeto, junto com a professora Maria Cristina, pra lançamento de um livro do Pequeno Príncipe. Ai, que lindo. Que encontra o Maraminha. Olha só. Olha que inteligente tudo isso, gente. Muito show. E aqui nós temos... Uma galinha. Uma galinha. Galinha pintadinha. Uhum. Essa galinha pintadinha, ela tem um olho meio grande, né? Uhum. Por quê? Por que que cresceu tanto? Ficou bonito. Tô brincando com ele. E aqui nós temos a nossa girafinha. Uhum. Que linda a tua girafinha. Essa girafinha faz parte também de livro, o Gibi ou não? Não. Não? Não é girafinha. O que, de tudo isso aqui, o que que faz parte de Gibi? De um livro que vocês vão lançar alguma coisa? Tem o Pequeno Príncipe. Sim. Sim. A Graciosa aparece várias vezes em livros do Marcos Vaz. Sim. O Zumaraminho, o Brasilzinho, o Curitibinha. Também tem essa Turma da Mônica. Pois é. Nós temos aqui atrás. Vamos ver se a gente consegue tirar. Bem grande. A Turma da Mônica vem junto com uma base. Ai, que lindo. Deu? Muito show, gente. A Turma da Mônica. Com direito à árvore e tudo. Muito bacana. Agora, você tem que ter a figura para você poder fazer. É isso. Daí você vai copiando. Você vai fazendo na massa. Como é que você fez eu? Você me viu na TV e imaginou como que eu seria. É. Imaginei como você seria em biscuit e fui maldano. Inteligente, hein? Muito inteligente. Muito lindo. E esse aqui? Está fazendo exercício? Esse é um palhacinho de circo. Ai, muito gracinho esse palhacinho. Ai, que lindo, gente. Muito bacana. Parabéns, Lucas. Você faz... Ele faz um trabalho lindo. Agora, eis a questão. Ele falou que já faz há muito tempo. Mas, esse ano, praticamente, não teve aula, né? É. Você está acompanhando alguma coisa do colégio? Não? Estou fazendo as aulas online. Online? Você está fazendo todos os dias? Sim. De que horas a que horas? É do... Sete e meia da manhã? É. Sete e meia. Você estuda de manhã? Sim. Então, vai de sete e meia da manhã, até umas onze horas por aí? É, até meio dia. Dez e meia, onze horas, até meio dia. E você está conseguindo se encontrar tendo aula, assim? Ah, eu estou aprendendo bastante. Minhas notas melhoraram bastante. A maioria foi dez. A minha neta dorme na frente do computador. Sério. Minha filha mandou até uma foto dela pra mim. Ela dormindo bem encolidinha na cadeira. Isso no inverno, que estava bem frio. Imagina, levanta cedo. Então, suas notas melhoraram. Melhoraram bastante. Mas o que você achou de diferente estudar online? É, bem diferente que você não... Presta mais atenção? É, às vezes você presta mais atenção. Mas você não está ali e, ao mesmo tempo, você está ali. Junto com os alunos, os colegas. Você imagina, né? É. Nossa, que bacana, viu só? Melhorou as notas. Você já fez prova, está fazendo prova agora, já pra final de ano ou não? As provas já... Você vai ter que fazer prova também, né? É, é meio que uma prova. Eu estou fazendo toda semana. É? Meio que uma prova. É, eu sei que as minhas netas estão nesse tempo agora de provas esta semana. Mas que bom, eu fico tão feliz que você deu uma guinada, então, nos estudos. O que você gostaria de falar no programa para que as pessoas ficassem sabendo de você? Ah, eu gostaria de fazer uma publicação. Essas figuras de biscoito que eu faço, também nunca desistir dos seus sonhos, do que você quer fazer. Esse é um sonho para você? É. É? Você já está famoso, né? Sim. Ele já está famoso, com 11 anos, fazendo esses bonequinhos que já estão aí para o Brasil inteiro. Né? Muito bonito. Vamos deixar um contato aí para as pessoas que quiserem conversar com você? Você tem o telefone? Tenho da minha mãe. Lucas. Agradeço imensamente pela Tamires. Eu fiquei encantada com a bonequinha. Sabe o que eu achei interessante na Tamirizinha? É que ela tem topete. Eu uso topete. Ele caprichou no meu topete. Ficou bem legal. Tem até os fios de cabelo. É verdade. É muito lindo. Eu vou fazer fotos e vou enviar para muitas pessoas. Eu fiquei encantada. Parabéns. Obrigada mesmo por esse carinho. Quando o Marcos Vaz falou que você tinha feito eu, né? No biscuit. Eu fiquei bem emocionada. Muito obrigada mesmo. Que Jesus te cubra de bênçãos. Que o teu caminho brilhe cada vez mais. E que você faça muito mais sucesso do que você já está fazendo. Obrigada. Você quer deixar algum recadinho para o pessoal de casa? Manda abraço, beijo. Abraço a todos. Beijo para a mãe e para o pai. Beijo para você, mãe. Para o meu pai, para a minha irmã. E para todos que estão assistindo. E para o Marcos. É, para o Marcos. Marcos, obrigada. Que Deus abençoe você grandemente. Eu vou ficando por aqui, então, com o Lucas. Porque nós temos culinária, viu, gente? Nós temos a nossa culinária agora. E vamos para o comercial. Depois temos culinária. E vamos para o comercial. 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 Obrigado.